O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que acompanha a comitiva do presidente Lula na China, afirmou que o Brasil busca reindustrializar por meio de laços mais estreitos com a China. O novo bloco da Câmara dos Deputados e suas funções direto de Brasília com Denise Rotenburg. Olá, para você que assiste a Rede Vida. Olha, muito se falou ontem que o novo bloco da Câmara dos Deputados, o conhecido super bloco, com 174 deputados, seria para que Arthur Lira colocasse a faca no pescoço do governo do presidente Lula. Mas não é bem assim. Segundo o próprio presidente da Câmara, esse bloco vem para a ocupação de espaços no Congresso Nacional. E sim para tentar ali fazer com que a pauta ande de uma forma mais acelerada e que tenha relatores mais confiáveis ali para tocar os projetos. Uma vez que o maior bloco sempre tem a prerrogativa de indicação das relatorias, isso é feito ali pela proporcionalidade, e quem tem mais deputados acaba tendo mais relatores. Isso significa que eles vão sim disputar espaço dentro do Congresso. Agora, hoje, numa entrevista à Globo News, Arthur Lira foi muito claro ao dizer que ele está, sim, aliado ao ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que vai ajudar o governo a aprovar as pautas econômicas. Porém, não vai dar para contar com esses blocos na hora de fechar ali, por exemplo, apoio a questões como aborto ou outros assuntos que são tão caros à ala conservadora do Congresso Nacional. E isso não tem conversa, esse bloco não vai apoiar medidas nesse sentido. Agora, a forma como Arthur Lira se colocou estendendo a mão ao governo do presidente Lula, significa que o presidente da Câmara não quer briga com o Poder Executivo. Vai trabalhar em parceria e agora quem vai ter que ver como se reposicionar nesse jogo é o senador Renan Calheiros, que contava com a briga entre Arthur Lira e o governo para ter a prerrogativa e a hegemonia do governo lá em Alagoas. Ou seja, Arthur Lira agora vai empatar esse jogo, está empatando esse jogo e Renan terá que buscar ali uma outra saída para ver se consegue dar um passo a mais nas questões locais. Nós vamos acompanhar toda essa briga e contar tudo para você aqui na Rede Vida de Televisão, Denise Rotenburg, de Brasília para o Jornal da Vida.